Música Oi gente que é bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez estamos aqui pra mais uma série, mais um episódio da nossa série De Viagem pelo Tempo Sim, eu estou aqui com o... Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus Sim galera, eu estou aqui com o Matheus, tranquilo? Bom, a gente parou ali ó, só que o Matheus fez questão de me jogar na lava, beleza? Então, eu vou mostrar pra ele aqui ó, a partir de agora, certo? Que a partir dessa... Outra vez da próxima A partir dessa jogada, eu vou... Você não vai conseguir vir aqui, não adianta A partir dessa jogada, eu vou conseguir chegar lá de boa, sem problema nenhum, porque eu sou a Mita do Parkour Ah é, caiu de novo na lava Calma, calma, é só pra testar, é só pra testar, é só pra testar Ó, ó, pronto, agora eu vou tranquilo De boinas De boinas, já passei pela fase disso né Vamos lá É a Bibi É a Bibi Vamos pular logo naquele lago, porque eu tô louco pra nós pular nesse lago Eita, então vamos pular galera, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vai, vamos dançar Matheus Uh! Uh! Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Desculpa Sério, desculpa Eu fiz um passinho do Cris Conhece o passinho do Cris? Não Ai Qual que é o passinho do Cris? É assim ó Tá, vai, vamos pular logo, vamos pular Ah! Pulei Espera Meu Deus Matheus, eu acho que nós estamos Acho que nós estamos Pula logo Matheus Eu pulei, mas não foi o meu negócio Um da Pepe em mim É, não funcionou coisa Ah Matheus, você é muito ruim Bom Matheus, chegamos aqui e pelo que nós conseguimos ver ali no fundo é a era da... Da o que? Eu não sei Calma Como que eu vejo a era? A era egípcia, pelo jeito, é aquele deserto do... Aqui ó, Egito Ah, como você sabe Que menino inteligente Por que? Aqui tem areia Não, eu achei que era do minério aqui Olha isso De ouro, diamante Eu sou tão mítica, Matheus Que eu consegui passar por aqui sem morrer Meu Deus Era pra gente ter caído aqui de primeira Só que nós somos feras Desce, Matheus Ah, agora... Ah, você fechou o buraco Passa na linha, boa Isso, Matheus, muito bem Então agora nós vamos para uma aventura Oh, que legal Olha que legal Aqui o bicho azul Uh, esse aqui É o... Como que chama esse daqui, Matheus? O quê? Esse aqui, como que chama esse daqui? Como chama esse daqui? É Caraca, mano Tem uma série na TV que é dele Dele? Ah, não sei Ah, esqueci o nome Ele tem nome? Tem, tem, tem É o cachorro São os deuses lá do Egito Ah, não sei o nome não, mas é... Calma, calma, tá vindo Às vezes finge lá, louca Ah, não lembro, não lembro, não lembro Que raiva, velho Que raiva Eu odeio não lembrar as coisas Mas ok, Matheus Ora, temos aqui umas estruturas boas Então vamos continuar Espera, o que é esse desenho aqui? Você entende? Entendo Tá significando que o Matheus é um boroca Ah, você também é outra boroca Não, não sou não Você tá vendo aquela bola branca da esquerda? Tô É menor Sou eu Não, a da esquerda é maior Sou eu Você é a da direita Que você é menor To the left Take back, né? Oh, esse daqui é tipo aquele bichinho lá Que fica com as baquetas fazendo assim Oh, por que que eu não tô grudando na escada? Porque você é um boroca Eu já falei Olha lá Olha o boroquinha Olha o boroquinha Não Olha o boroca Essa escada não tá funcionando Matheus, você tem que ir lá de trás Pular em cima desse bloco Isso Agora você tem que ir melhor É, dá certo sim, Matheus Eu juro pra você Ele não tá grudando Boa, Matheus Grudou Isso aqui é impossível de passar Nossa, tem um pulo ali no final Que é impossível Calma aí Eu tô concentrado aqui Isso, garoto Vai, Matheus Passa o último pulo Vamos ver se isso é bom Calma aí Esse último pulo é aqui? É Vai Vamos ver se é bom Passei Óbvio, também passei Muito fácil Óbvio, né? Nossa, tinha esse gritinho, Matheus Esse daí foi encenação Mentira É, óbvio Óbvio Correndo Ó, right Right não Right Vamos lá Checkpoint Boom A pisa aqui Que isso Esticou ali Pula Ah, Bibi Não Ah, você é muito ruim, Matheus Não dá pra jogar com você Você, você que estragou Conseguiu? Sim, sim, sim Mentira, não consegui Ah, que maldito Não dá Morri de novo Vai, Matheus Eu vou ensinar pra você Como é que funciona Você vem aqui, ó De trás Daí você pisa aqui Pula aqui Ah, velho Te ferrei, Matheus Deixa o primeiro Deixa o primeiro pra mostrar Deixa o primeiro pra mostrar Vai, vai Como é que é? Pera, pera Tá bugando Daiane do Santos Ah, velho Calma Ô, ô GG Consegui passar, Matheus Mano, eu sou muito meta, velho Eu sou muito meta Vamos lá Não é mais Ah, consegui Boa Olha isso Então Uh, consegui Left Boa, garoto Left Não sei o que vem Left, right Deu lag, velho É, Matheus Exatamente É, exatamente Ele travou, mano É, o choro é livre Não tô chorando Não Cai Look me Tô bem triste Ah, velho Matheus, você é muito burro, velho Não pode passar no pistão Como não? Ó, você Sabe onde tá o pressure plate? Aham Você pula da pressure plate Pro bloco de areia Que bloco? Vai na É, vai em cima da pressure plate Isso, agora pula pra lá E depois direto pra lá Ah, velho Só que você tem que ser bom, né? Tem que aprender Com a melhor Que acabou de morrer Ó, ó, ó Aprenda Isso Tá vendo? Eu aprendo rápido, borocona É, tô vendo Ó, ó, ó Já Uh, uh Bem feito Conseguiu? Consegui Só por isso eu vou fazer isso aqui, ó Eu consegui, sabe por quê? Calma, calma, calma Ó Ah, Bibi Vai te lascar, mano Dá TP aqui, Matheus Mentira, já morri Não, agora você não vai passar mais também Só de raiva Sou muito sacana, mano Meu Deus Ah, meu Deus Vai, calma, Matheus Agora vamos sério, tá bom? Vamos sério Não, não vamos sério Por que não? Porque você não sabe Ô Aí, ó, viu? Calma, calma, ó Vai, pula Ô, ô Boa Ô, ô Opa, a gun style Hey, sexy lady É mod? Hã? Tá a gun mod? Tô Eu fui te dar um tapa, não foi? É porque eu sou zica Ah, velho Que pulo de Egito, velho Ó Ah, não dá pra fazer esse pulo, velho Eu sou do Egito, não, velho Por isso que eu não consigo pular Matheus Oi Tô com raiva daquele último pulo Vou bater nele, deixa comigo Não dá pra bater no pulo, Matheus Não, mas eu bato Ô Ô Peraí Agora Vamos lá Ah, não Nossa, eu não corri, velho Tá, Matheus, o seguinte Nova técnica Peraí, deixa eu dar um TP Sério Você deixa eu dar um TP? Deixa Ah, você já deu Agora ele dá aquele spawn point maroto Não, não Sem spawn point Porque nós é bom É, eu sou boa Por isso que eu dei isso Qual pulo é difícil? É... Da segunda escada pra aquele bloco lá É impossível, juro Mas você não pulou, não Alta escada da frente Não, eu sei Ó Daqui eu não consigo passar pra lá Como não, velho Não dá Nossa, eu bati a cabeça ali no negócio Hum, bati a cabecinha Ai, meu Deus Morri, velho Morreu? Deixa eu dar TP Oh Foi sem querer Foi sem querer Me perdoa Perdoa Vamos lá Ó, pera Deixa eu dar um spawn Não dá pra passar por aquele bloco, velho Alguém me mata, por favor Mano Mano Mateus Técnica do Totó Calma aí, ó Vem aqui Acho que tem um jeito, velho Vem aqui onde eu tô Dá um Totó Oh Nossa, quase Pera Ó Eu acho que não tem Ó No três você vai pra lá Três Calma aí, calma aí, calma aí, ó Três Aí Foi Como que você foi? Só andar A gente é muito burro, velho Ai, galera Eita, e agora, Matheus? Temos um mistério pra desvendar aqui Será que é só virar todas? Não Não Viu? Não é Uma pra lá Ó, eu sei A sequência, ó É a sequência de tochas Presta atenção Primeiro é essa Calma aí Deixa eu lembrar aqui o negócio, ó Primeiro é Ah Essa Mentira, velho Depois é essa Nossa, Matheus Que rolê, velho O quê? Calma, eu vou Fica aí Fica aí Fica aí É os trecos aí, né? É as placas que tá escrito Direita e esquerda Não acredito Tá, a primeira é pra esquerda Sério? Sério? Sério Primeira é pra esquerda Segunda é pra direita Tá Uma é pra direita Manda outra Ah Segunda é pra direita Que é ali no caso Tá A terceira A terceira A terceira é pra Pra direita de novo Tem quantas? Tem uma, duas, três, quatro, cinco Eita, calma Ateus Ó, é esquerda, direita, direita Calma, calma É, calma Que vai ser difícil daqui, galera Tô vendo que vai ser difícil daqui Vamos lá Calma Esquerda Direita Esquerda, direita Meu Deus Que raiva, galera Calma É Vê essa daqui, ó Calma Essa daqui é direita Tem a primeira ali, não tem? Que raiva Eu vou dar game mode, galera Pra poder ver as placas, véi Então eu vou ficar três anos aqui pra passar o parkour Vamos lá Direita, esquerda, esquerda Ah, consegui Conseguiu? Calma Consegui Boa, Matheus Direita, esquerda, direita, direita, esquerda Boa, Matheus Abria o portão Aê Boa, vamos lá Calma Calma, isso aqui é o quê? Nós podemos ver que já era grega, eu acho Eu também acho, hein Acho que era grega, galera Mas Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, né? Que essa série já está É no quarto episódio É o terceiro, não faço ideia Mas O canal do Matheus está na descrição Então dá uma olhadinha lá Tranquilo E dá o like se você apoia A continuação dessa série É isso aí Um beijão pra vocês e Falou! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto